Agatha, vamos começar aqui pela operação Ministério Público cumprindo mandados contra policiais militares envolvidos com milícias na zona oeste do Rio de Janeiro. O que já se sabe, hein? Bom dia. Oi Sheila, bom dia pra você, pra todo mundo. 17 policiais militares alvos dessa operação. Operação do Ministério Público junto com a Polícia Civil de busca e apreensão e eles são suspeitos de integrar em grupos milicianos aqui no Rio de Janeiro que dominam a zona oeste. E aí, não é de hoje que a gente fala da atuação de policiais militares que lá atrás, na época do nascimento das milícias, foram os que originaram esse grupo paramilitar. Hoje oferecem todos os tipos de taxa de segurança, dominam o transporte alternativo, fazem cobranças também, por exemplo, de luz, televisão, a cabo e inclusive se unem em muitas comunidades há traficantes formando as narcomilícias. Esse grupo, especificamente, atua na zona oeste, que se a gente for falar em territórios dominados, 90%, de acordo com o último estudo que foi divulgado pelo mapa dos grupos armados, 90% é dominado hoje por essas milícias. Então, essa operação de extrema importância é pra tentar pegar mais detalhes de como esses policiais militares que deveriam estar agindo na proteção estavam agindo, na verdade, na extorsão de moradores dessas regiões da zona oeste. Então, os mandados sendo cumpridos não só na zona oeste, mas também na zona norte, na Baixada Fluminense e no centro aqui do Rio, pessoal. Uhum.